Vai sair de viagem com FMX? Quais cuidados e o que precisamos observar antes de sair de viagem? Primeiramente, realize a sua autoavaliação de segurança. Como que você está fisicamente, psicologicamente? Então, para a gente realizar um checklist, vamos observar aqui na parte da frente. Aqui temos uma trava que eu vou puxar para a esquerda. Aqui eu tenho uma outra trava que eu vou puxar para a direita. Então, eu vou levantar aqui a tampa. Aqui eu consigo observar algumas coisas. O filtro de ar condicionado. O nível do líquido de arrefecimento, muito importante. Se ele estiver baixo, não saia de viagem. O nível do óleo do motor. Preferencialmente, realize essa conferência com o veículo com motor frio. E nivelado, jamais com algum tipo de inclinação. Observe se não tem nada solto, nada quebrado. Importante conferir também se as ferramentas para bascular a cabine estão aqui. Após realizar a conferência, na cinta você faz o auxílio para fechar. Se você deixar somente assim, ele não vai travar. Ou seja, em movimento é perigoso que ele venha abrir. Então, alguns cuidados aqui. Fechou, a trava que você utilizou para abrir, você vai novamente acioná-la, empurrar a tampa para dentro e travar. Da mesma forma, do outro lado. Desta forma, está travada a tampa. A trava do cambão é muito importante que você tire, puxando-a. E você retira ela. E deixa junto com você dentro da cabine. Não deixa aqui que pessoas mal intencionadas aí no decorrer da noite, pode furtá-las. Então, já aproveitamos e fazemos uma conferência geral da iluminação. Luz baixa, luz alta, as setas, as luzes de posição superior. Já observa se não tem nada amassado, nada arriscado. Se tiver algo arriscado, amassado, já comunique o setor da sua liderança. Observa se não tem picos de pedra no parabrisa. Iluminação funcionando. Na parte de baixo, verifica se não tem nada solto, nada vazando, como óleo, como ar, combustível. É muito importante realizar essa verificação. Verifica se todas as tampas de porcas estão no lugar. Tampa do ar lá. Verifica se não tem nada solto, nada vazando. Lembrando que esse veículo é um 8x4. Ou seja, ele tem 8 pontos de fixação no chão e tem 4 pontos de tração. Observa se não tem vazamentos de óleo no cubo, se está tudo certo, não tem nada solto. No entrerodado, veja se não tem pedras. Na parte de trás, verifica se as luzes de posição estão funcionando, se não tem vazamento no diferencial. Ah, Marlon, mas o veículo é novo. Sim, mas não é por conta disso que a gente vai deixar a segurança em segundo lugar. Lembrando que segurança é inegociável. Verifica se o estepe está preso, certo? Se tem combustível, se foi abastecido, se a tampa está aberta. Realizou uma verificação visual no conjunto completo, agora é hora de ir lá para dentro. Para subir no equipamento, utilize os pontos de segurança. Para retirar as falhas do painel, utilize o botão de retorno. Para dar na partida, pressione o freio. Lembrando que ele só vai dar na partida se estiver em neutro. Em outro caso, ele não vai dar na partida. Não deixe objetos soltos dentro da cabine. Então, nesse caso aqui. Após realizar o checklist visual externo, aqui dentro o condutor precisa ter alguns cuidados. Primeiramente, antes de sair de viagem, utilize o cinto de segurança. Dentro de pátio de posto, pátio da empresa, o limite de velocidade é de 20 km por hora com o alerta ligado. Verifique o tacógrafo, se ele é de disco, preencha-o e coloque no horário correto. Se ele for digital, é importante que você cadastre a sua CNH e embarque no veículo antes de realizar a viagem. E confira a sua CNH e a documentação do veículo que você vai realizar a viagem. Caso você não tenha realizado o cadastro ou embarque da sua CNH no tacógrafo digital, essa sinalização sonora ficará permanente durante a viagem. Para colocar o veículo na vaga, desça do equipamento quantas vezes for necessário. Engate a ré com o veículo totalmente parado. Caso tenha dúvidas, desça e solicite apoio. Ao chegar no cliente para fazer a entrega, deixe o volante basculado para cima, desligue o equipamento, porém, deixe o alerta ligado, farol aceso e vamos realizar o check-out. Para descer, da mesma forma, utilize os pontos de segurança, sempre de frente para dentro do veículo. Na entrega do equipamento, já confere novamente iluminação, iluminação superior, para-brisa se não teve picos de pedra, a lateral, pneu, verifica se não tem nenhum vazamento, óleo, combustível ou ar. Verifica se não tem vazamento no cubo, se não acabou perdendo nenhuma porca do rodado, iluminação traseira, diferencial, estepe, combustível. Realizou essa conferência visual, observa se não tem nenhum avançado, riscado. Caso você encontre qualquer tipo de avaria, comunique imediatamente a sua liderança. Lembrando que o cambão não vai estar aqui, então comunique quem estará recebendo o veículo, ou então coloque-o no lugar. O melhor local para deixá-lo será dentro do compartimento seguro. Para colocá-lo novamente, coloque de frente para você, e então dobre para dentro. Iluminação. Iluminação. Feche completamente a porta, e desligue a geral. E até a próxima viagem.